Agora eu vou fazer uma ponte agora. As nuvens no céu e o sol a brilhar no papel, sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá no feroz carrocél e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você um favor se puder. Já esqueceu já, né? Não me esqueça. Você se lembra mesmo como era o seu primeiro caderno ou não? Lembra ou não? O meu era de uma feiura, gente. Aliás, eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Hoje eu estou lançando um livro, né? Estou feliz, né? Um dia eu aprendi a ler e a escrever. E hoje eu vou ter a oportunidade de apresentar pra vocês quem me ensinou a ler e escrever. Cadê a dona Rosângela? Fiquei sabendo que ela está aí. Tá? Cadê? Faça favor, vem aqui, filhinha. Essa é a mulher que me ensinou a ler e escrever. Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha Duas nuvens no céu E o sol a brilhar no meu papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Me acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se o seu pranto molhar O meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrocél E você vai rasgar Meu papel Olha só Bom dia Coisa mais linda Tremendo 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 Eu vou dizer que o paderno era esteiro Mas ele não era esteiro Ele era feito com amor Nós estamos até combinando a roupa Você viu? Nós combinamos Eu fico feliz de encontrar a dona Rosângela Depois de tantos anos Poder colocar nas suas mãos Segura o meu livro Aquilo que você começou dentro de mim Porque eu me recordo Eu me recordo que os primeiros aprendizados Que a escola me deu E que foi ela que me ensinou isso É que os erros Eles fazem parte do aprendizado da nossa vida Eu aprendi com ela Que toda vez que a coisa não dá certo A gente tem o direito de Virar a página Virar a página Tá feio Não vamos Não vamos Apagar não Vamos virar a página E começar tudo de novo Pronto Você sabe por que eu também Que eu vou virar a minha página E sabe por que Que eu fiquei muito emocionado Quando eu fiquei sabendo Da presença dela aqui É que ela mandou um recado pra mim Posso contar? Ou você conta? Pode contar Pode contar Conta você Eu ensinei ele a virar a página Agora é ele que está me ensinando Eu virar a minha página Aí eu recebi o recado dela assim Diga ao padre Fábio Que eu vim aqui Para virar a minha página Obrigado dona Rosário Obrigado mesmo Pode sentar ali Senta lá com a minha mãe Eu quis ter essa oportunidade Minha gente Não é sempre que a gente Tem a primeira professora Do lado da gente Não é verdade? Porque isso é cristianismo Virar a página da vida Eu estava dizendo pra vocês Que o meu primeiro caderno Era feio demais Mas a dona Rosângela Já me lembrou de uma coisa Mas ele era feito Com muito amor Ele era feito De um papel manilha Esquisito Você se recorda desse papel? Para você que tem Vinte e poucos anos O papel manilha Era uma cor assim Meio de barro Não era? A minha mãe A minha mãe costurava Aquilo na máquina De costura E lá ia a gente Para a escola Com aquilo Eu conto muito Não sei se você já foi No evento Piano e Voz Eu digo Que eu descobri Que eu era pobre No dia que eu fui Para a escola Eu achava que o mundo inteiro Era pobre Igual eu Mas na hora que eu vi Os meus coleguinhas Eu vi que eles eram Mais ricos do que eu Sabe como? Através de uma bendita Caixa de lápis de cor Como eu sofria A minha caixa de lápis de cor Tinha doze unidades Repete comigo Doze Doze A do meu coleguinha do lado Tinha trinta e seis Repete trinta e seis Trinta e seis E eu lhe pergunto Trinta e seis Humilha ou não humilha o doze? Até na hora que fala Trinta e seis Doze Eu descobri que era pobre ali O único luxo que o meu pai me deu Foi uma merendeira com formato de elefante Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida Uma merendeira com formato de elefante No meio das costas daquela ordinária Saiu uma Saiu uma garrafa de plástico E a minha mãe Ela comprava aquele pacotinho pequenininho de quissuco De groselha E ela ignorava uma informação importantíssima que vinha no rótulo Faz um litro Pacotinho daquele dava pra um mês Dava um susto na água Ficava por isso mesmo E lá ia eu com a minha merendeira no formato de elefante pra escola Caderninho de papel manilha No dia que eu cheguei Porque lá na escola Aureliano Rodrigues Nunes Nosso colégio A gente sentava naquelas cadeiras que parece que está jogando a gente pra frente Que sentava de dois A parte da frente parece que está caindo em cima E a parte que você senta parece que você está indo pra frente Então a gente ficava ali sentado confortavelmente Quando eu olhei pro lado Que eu vi aquela caixa de 36 unidades Eu comecei a chorar Gente, eu sou pobre E o meu primeiro dia de aula Foi uma das coisas mais terríveis que eu já passei pela minha vida Eu tremia igual uma vara verde E a dona Rosângela Toda, toda Ela era a melhor professora daquela época A gente sabia disso Que nós estávamos nas mãos De uma das melhores profissionais da cidade Ela começou a dar aula dela Dizendo quem ela é Lembro até hoje do livro Do nosso nome, do livro É tempo de aprender E o outro era caminho suave E de suave não tinha nada É tempo de aprender Gente Quando eu vi aquele contexto todo Caixa de lápis de cor de 12 unidades 36 mil miliana Aquela merendeira com aquela água suja Que a minha mãe falava que era um suco Eu fui ficando tão desesperado Que eu pensei Eu não posso ficar aqui Esse sofrimento está demais pra mim Aí eu pensei O que eu vou fazer? Aí cruzei as pernas E fiz aquilo que todo homem pode fazer sozinho E como ninguém pode mijar impune Ficar em público Sem ser reconhecido, né? Quando você menos imagina Começa a escorrer aquilo O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Aí o rio de Piracicaba desceu O coleguinha Ele fez xixi E aí eu já estava apavorado Com tudo que estava me... Aí vem a dona Rosângela Fabinho fez xixi Vai ter que ir embora Aí eu vou... Fazer o quê? Pronto Primeiro dia Fiquei socorrido Me libertei daquele sofrimento Como? Fazendo feixe Não fui homem não Mijei Aí segundo dia Eu todo tenso Berendeira de... Formado de elefante Suco de lá, lá, lá Aquela, 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 aquela Toda Caixa de lápis de coisa Cruzei as perninhas Fiz a mesma coisa O rio de Piracicaba Vai jogar E jogou de novo Aí fui Denunciado mais uma vez Lá vem a dona Rosângela Fabinho não é possível Feixe espelho Vai ter que ir embora Quase que já pegando as coisinhas Tudo humildizinho Lamento Uma outra hora eu volto Lá fui embora Terceiro dia Mesma coisa Só que eu já cheguei feliz Pronto Eu encontrei a solução De todos os problemas Que eu tinha na vida Na hora que a vida apertar Você mija Não é? Como ninguém vai aguentar Um mijão por perto Joga a banda embora E ser mandado embora Do lugar Às vezes é o melhor jeito Você resolver o problema E eu tava resolvendo Daquele jeito Aí minha gente Já nem tava chorando mais Já fiz o xixi feliz Alegre Pois é Fazer o que? Fez xixi feliz Consolado Já consciente De que era um mijão feliz Mas aí É isso que a dona Rosângela Me deu uma rasteira Nessa hora Fez xixi de novo Vai ter que ir embora Não A mamãe mandou avisar Que se fizesse de novo Aqui tem uma cuequinha Aí eu posso dizer pra vocês Que a minha vida se divide Antes e depois da cueca Mas o que eu acho interessante Daquela lição do passado Do medo da escola Alguém aqui não teve medo De ir pra escola, gente? Você não teve, não? Eu tinha demais Eu tinha um medo danado de escola E aquilo foi, pra mim Uma experiência De começar a lidar Com os meus limites Naquele momento Em que eu queria sair fora Em que eu queria abandonar o barco Em que eu não queria Enfrentar o sofrimento Por quê? Mais uma vez A escola É um momento da diferenciação Em que você é colocado No meio dos diferentes É lá que você começa A reconhecer o que você não tem Porque, infelizmente, o primeiro movimento humano Quando nós estamos colocado Quando nós estamos colocados no meio de outras pessoas É a gente reconhecer que eles são melhores do que nós O limite que se estabelece No momento em que eu Caio na tentação de esquecer Quem sou eu Para prestar atenção no que o outro é E aquele momento da escola E aquele momento da escola era insuportável Porque você tinha que lidar com a pobreza Eu sou pobre Eu sou pobre, pobre, pobre De marré, marré, marré Ele é rico, rico, rico Pronto Até as musiquinhas que a gente cantava lá Era uma tristeza É? Igual a gente, se lembra que a gente falou aqui Das musiquinhas que a gente adormecia? Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança Que tem medo de cá E a gente tinha que dormir ouvindo isso Na escola era mais ou menos assim Você tinha que conviver com esse sofrimento De ser você quem você é De não saber Eu me lembro, gente Que quando essa mulher falava Torneio dos fatos Porque eu tinha pavor de matemática Posso nem falar o nome da Bernadette de novo Porque ela achou que eu estava ficando bravo com ela A Margarete, a Bernadette A Gorete Tudo professor de matemática Eu tinha pavor de matemática Desde a minha terra infância Por quê? Eu encarava a matemática maior do que a mim O fato de ter dificuldade de estudar matemática E eu conto ali A partir da história de uma outra garota Quando eu tinha medo de alguma coisa Eu não enfrentava E quanto menos eu enfrentava Mais medo eu tinha Daquilo que me causava medo Engraçado, mas a escola A infância Ela é um tempo privilegiado Para nos ensinar lições Para o resto da vida Assim como um dia Assim como um dia eu tinha medo de estudar matemática Quanto mais medo Menos eu sabia Quanto menos eu sabia Mais eu tinha medo Eu não respeitava o meu limite Eu tenho dificuldade de aprender matemática Esse é meu limite Mas a partir do momento Mas a partir do momento que eu respeito Eu começo a lidar de maneira diferente com ele Isso eu aprendi com ela Então tá bom Se você não sabe A gente vai buscar caminhos para aprender Se existe alguma coisa nessa vida Que lhe mete medo Que lhe causa medo Respeita Mas não permita que o medo Seja determinante Porque senão você vai ficar eternamente com medo E eu costumo dizer Que os fantasmas Eles sobrevivem do nosso medo Pode observar Quando a gente tem medo do sofrimento Que a gente está enfrentando Ele se torna maior do que é Como a menininha Que estava desesperada Porque o namorado foi embora Olha nos olhos deste fantasma E vê se ele merece esse respeito todo Muitas vezes o nosso sofrimento É duplicado dentro de nós Porque nós alimentamos a experiência do medo Sofrimento não é pra gente ter medo É pra gente ter coragem de enfrentar Porque senão ele vence É o momento em que você se fortalece Para saber Eu não posso enfrentar isso de qualquer jeito Eu tenho que reunir as minhas forças Porque se no momento em que ele se coloca Diante de mim Eu já coloco nele A coroa de vencedor Não me resta mais nada Mas se diante do sofrimento Eu vou agir hoje Da mesma maneira como eu agia Quando eu era criança Em ter que enfrentar as minhas dificuldades Por que eu não queria ficar na escola? Porque eu tinha saudade da minha mãe Eu tinha medo de ficar longe dela Mas se um dia a gente não enfrenta esse medo Nós vamos ficar colados na mãe o resto da vida E nós não vamos ser nada nessa vida Se a gente fica agarrado na saia da mãe Chega um momento em que a mãe precisa passar pelo sofrimento de deixar embora E o filho precisa passar pelo sofrimento de se desligar Não é possível continuar maduro eternamente dependente do mesmo jeito que a gente era quando era criança A relação tem que mudar E a escola nos ensina isso A estabelecer com a vida um pacto de verdade Seja honesto com a vida que você está escrevendo Seja honesto com os medos que você sente Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida Porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser Com detalhes bobos É igual quando você aprendeu regras de pontuação na escola Você aprendeu que um ponto no lugar certo Ele faz o texto ser melhor compreendido Autor que não coloca vírgula, que não coloca ponta, a gente não sabe Uma vírgula fora do lugar E a confusão está feita Está igual o homem que precisava passar um telegrama Contando que a mulher dele morreu Ela estava muito inchada Você sabe disso? A mulher estava muito inchada e morreu E ele precisava comunicar ao Zé Machado, que era o irmão dele Aí ele só podia escrever pouco, porque pobre pode escrever pouco no telegrama Antigamente contava até as palavras que a gente escrevia Aí ele mandou sem vírgula, sem nada Machado Inchada foi-se A mulher que estava inchada Foi-se A notícia não chega se o ponto está fora do lugar A gente não entende o que o outro está querendo dizer E mesmo que eu não vou estar lá do seu lado falando assim Olha, cuidado com essa frase, está escrito meio errado Mas não foi isso que eu quis dizer, não Você não leva o autor para você Você leva o texto dele E ali que tem que estar a competência Como é que ele construiu aquele texto Foi a dona Rosângela que me ensinou isso Que o texto tem que ser bem pontuado Senão você não vai ler direito Minha gente Na nossa vida é do mesmo jeito Às vezes está um PT com uma bagunça danada na nossa vida É porque a gente não põe o ponto no lugar certo Quanta falta faz uma exclamação na vida da gente Para que serve o ponto de exclamação? Aliás, eu tenho uma implicância daquele povo que manda no MSN Aquelas letrinhas que ficam fazendo assim Já viu as exclamações que dançam na tela? Elas andam para lá Se está lendo o e-mail, elas estão andando Uma exclamação serve para quê? Para dizer Para nesse lugar que aqui tem uma emoção sendo contada Eu amo você Diferente de ponto final Eu amo você Ponto W, 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 ponto Amo você, ponto acabou Né? Não A exclamação está dizendo que falta uma emoção A emoção no lugar errada Errado Ela causa desgraça É igual falar assim Sua mãe morreu Recebemos notícias agora Não A exclamação no nosso rosto Na nossa expressão Ela dá notícias do que a gente está sentindo É como você chegar na casa de uma pessoa E ela vira e fala assim Que bom que você veio, né? Então você encontra a pessoa, né? Ela fala assim É Estou muito satisfeito A minha sogra vem passar uns dias com a gente É, a gente está recebendo uns parentes aí Que estão vindo lá de Mossoró Passar uns dias aqui em São Paulo Você sabe direitinho se você está sendo bem-vindo ou não Que bom que você veio É igual propaganda vocacional, né? Põe aqui as páras daquelas freira triste Venha seguir Jesus A gente é muito feliz Se você não vê a felicidade estampada na vida no rosto Não adianta E às vezes eu sempre digo O que falta na nossa vida de padre Às vezes é ponto Exclamação Adélia Prado Eterna matriz da minha literatura Inclusive As duas irmãs dela estão aqui Que nós estamos procurando desde o dia que começou esse acampamento Veio alguém de Divinópolis Vocês não trouxeram as duas irmãs da Adélia Prado? Não, que viriam Estão aqui não? Adélia Prado, falei com ela na semana passada E ela estava contando que as irmãs dela viriam Eu achei ela engraçada demais Ela falou assim Padre do céu, às vezes me dá uma agonia Que a gente vai para a igreja para rezar Mas a gente não consegue Sai de lá doida para arrumar um lugar para eu rezar E é verdade A nossa celebração Se a gente não põe a exclamação No que a gente está fazendo As pessoas não percebem Não vão perceber nem que o momento é santo Uma exclamação no nosso rosto No nosso jeito de celebrar Isso faz falta Faz falta na sua vida Pode observar quantas brigas E quantos sofrimentos Nascem dentro de casa Quando a gente convive com uma pessoa Que não sabe pôr exclamação na cara Ela está sempre assim Pessimista Está igual uma amiga que eu conheço Outro dia parei E aí querida, como é que estão as coisas? Nada bem Aí já levei aquele susto, né? Mas o... Aí... Mas a gente sabe que o pior ainda está por vir Faltando exclamação Serenidade na hora de viver Sabe? A gente tem o direito de ter os nossos momentos de baixa Mas nós não podemos permitir que a nossa... A nossa emoção vá ficando trancafiada E que ela só venha para fora como forma de mágoa Não Você tem que exclamar nessa vida Nós temos que ser ponto de exclamação nesse mundo de hoje Para mostrar que seguir a Jesus nos faz felizes Nos coloca com cheios de esperança Mesmo quando as dificuldades existem em nós Às vezes no texto que é um sofrimento na nossa história O que está faltando é um ponto de exclamação Para nos ajudar a viver aquilo Exclamação que se manifesta no rosto Na esperança Na alegria Quantas vezes falta interrogação na nossa vida, minha gente? Quantas vezes uma interrogação faz falta dentro da nossa casa? Eu posso dizer para vocês do fundo do meu coração Muitos sofrimentos que nós enfrentamos na vida Teriam sido selecionados Não Evitados Solucionados Se a gente tivesse perguntado antes A gente não pergunta Quantas pessoas interessantes teriam entrado na sua vida Se você tivesse tido o trabalho de perguntar Como é que é seu nome mesmo, bem? Ficou sentado aí Viu Dormiu no mesmo lugar Ficou E a gente não tem coragem muitas vezes de sair do nosso lugar Para olhar o outro O sofrimento às vezes vai embora No momento que chegam pessoas na nossa vida Uma pergunta Meu filho, como é que você está? O esposo Com ter a sensibilidade de perguntar Minha querida Além do cabelo pintado Como é que você está? Porque às vezes vocês fazem um esforço danado Pintam o cabelo, faz isso, faz aquilo Para ver se ele percebe, né? Está igual a mulher A psicóloga reuniu três mulheres Falou para elas assim Olha Quero ver como é que o marido de vocês vão reagir Diante de uma coisa que vocês vão fazer Uma mulher estava casada há uma semana A outra estava casada há cinco anos A outra casada há 25 E deu a mesma roupa Sabe aquela roupa que a Ivete Sangalo fez o show no Maracanã? Deu uma roupa daquelas para elas vestirem Ó, você vai ficar toda bonitona Com aquela roupa preta Com aquela bota Com aquela máscara E na hora que seu marido chegar Vamos ver como é que ele vai reagir Se ele vai te perceber Aí uma semana depois Elas voltaram para contar Como é que foi a terapia Aí a que tinha se casado agora Nossa, mas meu marido Ele ficou maravilhado Foi uma noite maravilhosa A de cinco anos de casamento É, foi bom Reagiu bem Foi uma festa Mas estava bom Aí a de vinte e cinco anos E aí, minha querida Ela muda, né? Quando ele chegou Abriu a porta Eu estava no meio da sala Vestido com aquela roupa Ele olhou para mim E falou assim Jogou a maleta dele em cima da mesa E falou assim E aí, Batman O que vai ter para a janta? Aplausos Agora você já imaginou, gente Que humilhação Você ser chamada de Batman E ainda te pergunta O que é que tem para a janta? Às vezes o que falta no relacionamento E boa gênese dos sofrimentos É essa capacidade de perceber o outro Às vezes a nossa percepção do outro Está tão prejudicada Pela nossa pressa Pela nossa indiferença Que a outra está fazendo todo esforço Para ver se chama a atenção da gente E a gente não consegue Não consegue perceber o outro Ô meu Deus Que falta Faz uma vírgula É Dar calma Ao processo do amor Da vida Como nos falta vírgulas Tudo corre Já sai vestindo a roupa Comendo um pedaço de... Como é? Eu estou atrasado Se você quiser ver Você tem que correr atrás Ficar olhando por baixo, né? Senão você não acha ninguém dentro de casa Falta vírgula Boa parte dos nossos sofrimentos Estão na pressa Que nós estamos vivendo Nós somos apressados demais Somos apressados demais A gente olha depressa A gente chega depressa A gente sai depressa E de repente vai ficando um vazio dentro de nós A gente chega muito depressa Na vida do outro A gente sai depressa demais Na vida do outro Arruma a namorada depressa Termina depressa Arruma depressa Termina depressa E vai Que falta Faz um ponto final Você olha pra aquela criatura Com aquela cara de velório eterno Parece que ela é uma sobrevivente Do Titanic Chegou a nado De tão esgotada Que ela está de força Ela não está aguentando Um vento mais forte Que ela cai Aí você olha pra aquela cara De O que que está acontecendo Meu namorado Padre Ah é? Está namorando há quanto tempo? 22 anos Aí ela já começa A engata um choro O senhor acha Que ele está me enrolando? Imagina Está só te conhecendo melhor Pra depois dizer que não quer Ponto final Quanto sofrimento Se estende na nossa vida Porque a gente não sabe Pô ponto final nas coisas Chega Eu não sou seu objeto Eu não sou sua escrava Ou você muda de vida Ou vai ter que ir embora da minha vida Ou você ajeita Esse coração desordenado Seu Ou você melhora Por causa do amor Que você tem a mim Ou então Eu não vou acreditar mais No seu amor Gente Quantos de nós Precisa pôr um ponto final Nos nossos vícios? Aqui tem Você vai ter a oportunidade De ler A história de um rapaz Que eu conheci No interior de Minas Vitimado pelo câncer Aos 38 anos de idade Eu fui ver Minha gente Cortou o coração Uma esposa linda Com duas crianças Lindas Aquele rapaz Antes de morrer Me disse assim Padre A única coisa Que eu lamento Nessa vida Padre Eu fui muito feliz Sou feliz Por ter tido A família que eu tive Sou feliz Por ter tido A esposa que eu tive Por ter Os meus filhos Mas vou dizer Uma coisa pro senhor Eu estou morrendo Antes da hora Padre Eu fumo Desde os 12 anos De idade E a minha vida inteira Eu já sabia Que tinha histórico De câncer Na minha casa A minha vida inteira Os médicos Me alertaram A minha mãe Me alertava A minha esposa Me alertava O meu filho Me alertava Padre E eu ficava Sempre assim Semana que vem Eu paro Semana que vem Eu paro Eu não tinha o que Falar pra ele Minha gente Falta de ponto final Falta de coragem De inventar o limite Assim como nós Encontramos homens E mulheres Que destroem Uma família inteira Porque não são capazes De quebrar o copo De uísque O copo de álcool A cerveja O cigarro Está matando É uma droga Socializada Nós jogamos Fumaça Na cara Uns dos outros O tempo todo Nós estamos Dentro de uma sociedade Que não sabe Por ponto final Nas coisas Nós sabemos Que nos destrói Mas a gente diz não A gente não sabe dizer não Você sabe Você sabe por que Que meu pai Parou de beber Porque um dia Eu olhei nos olhos Dele e disse Pai O senhor me ama Ele era muito Tímido Pra dizer as coisas Ele disse assim Amo meu filho Então por favor Pare de beber Pra gente acreditar Porque aquilo Que o senhor faz Com a gente Quando a gente Vê o senhor Embriagado Aquilo que o senhor Faz com você Nos dói tanto Que a gente Não acredita mais Que o senhor Nos ama O álcool Tem o poder De nos fazer Esquecer Que a gente É amado Gente Ninguém pode Ser feliz Num lar Marcado pelo álcool Não pode ser E se isso Não é pecado Então eu não sei O que é pecado No mundo Se eu matar A minha saúde Se eu privar O meu filho De ter um pai Por mais tempo Se eu privar Os meus filhos De ter uma mãe Por mais tempo Não é pecado Então eu não sei O que é pecado Nessa vida Se eu me mato Antes do tempo Então eu não sei O que é pecado Mas é tão difícil Padre Só foi fácil Começar Pelo amor de Deus Se você não tem Esse vício Não ouse Colocar isso Na sua boca Porque as indústrias Que fabricam Os cigarros O interesse deles É um bando De gente viciada Não é outra coisa O viciado Não tem controle O viciado Não tem controle E o interesse É isso É esse Perca o controle Da sua vontade Perca o controle Da sua vida Para que eu mande Eu preciso do seu dinheiro Eu preciso que você Alimente o seu vício Eu preciso Porque eu preciso Sobreviver Para continuar Matando outras pessoas E sabe por que eu digo isso Minha gente Porque o meu pai Se ele foi alcoólatra O tempo que ele foi Eu nunca Nas missas Em que nós participávamos Com família Eu nunca escutei Um padre Dizendo que beber Era pecado Eu nunca escutei Em outros tempos Não tínhamos Essa preocupação Mas hoje Você vai escutar Na boca De muitos sacerdotes Esparramados Pelo Brasil Na luta De muitos sacerdotes Como aquele grande padre Que uma vez Participou do meu programa Lá no interior Do Pernambuco Ele me dizendo No telefone Padre Na minha festa De cidade Eu não quero Permitir que os meus Jovens Sejam destruídos Com aquilo que eu promovo Festas de padroeiros Onde que você vê Os jovens embriagados Os tiros sendo dados Isso não é sagrado Não há padroeiro Mais nessa história Não há mais padroeiros Nessa história O sofrimento humano Está sendo gerado Cada vez mais Que o vício cresce Quando nós não temos Sem a gente pedir Padre Léo Uma das coisas Mais honestas Que eu ouvi Daquele homem Aliás Hoje Sabe o que eu estava pensando Aqui comigo Que uma das alegrias Que eu vou morrer Sem ter visto Porque o Léo Foi um dos homens Mais importantes Na minha formação De padre Os homens Que mais me fez ser O que eu sou E eu gostaria muito De um dia Ter tido a graça De assistir Na canção nova Escutar assim Acampamento De cura E libertação Presenças Padre Léo Padre Fábio de Mello Eu nunca Tive a graça De fazer um acampamento Com ele E antes dele morrer Ele me disse assim Está no meu livro Fábio Eu nunca pedi a Deus Que me curasse Do meu câncer Por que Léo? Porque eu busquei Com as minhas mãos Eu fumei a vida inteira E você sabe disso Eu fumei a minha vida inteira E você sabe disso Seria muito injusto Eu ter plantado limão E pedir agora Que Deus me faça Colher laranjas Então sabe o que Que eu estou pedindo Para ele meu filho? Que ele me ensine A morrer do jeito certo Às vezes o que nós queremos Fazer com Deus é isso Nós fazemos tudo errado Ao longo da vida E depois no final Nós queremos que ele conserte Mas há uma regra Linda da vida Um círculo não pode ser quadrado O milagre de Deus A nossa vida Sempre pede A responsabilidade humana Conversão Começa na cozinha Na comida Que nós preparamos Para os nossos filhos Está mostrando ali Se nós estamos comprometidos Com a saúde deles Ou não Se conversão Não passa Pelas panelas Pelas frigideiras Então eu não sei Onde é que passa Se Deus não muda O nosso jeito de comer Se Deus não muda Os nossos hábitos Em hábitos doentes Para hábitos saudáveis Como é que eu vou Me ajoelhar E pedir a Deus Que me dê saúde Se eu não faço A minha parte Eu lhe pergunto É honesto Que eu queira Que Deus faça A parte dele Não Está errada a frase A parte dele Ele já fez A parte dele Ele já fez Ele já me deu A vida Ele me deu A saúde Eu já nasci Com tudo em ordem Tudo em funcionamento Agora é cuidar Se o ponto final Não vem no momento certo Minha gente A gente não vai conseguir Virar a página nunca O nosso texto Vai ser um desastre A nossa vida Vai ser uma experiência Terrível Lamentável Para quem colocar As mãos depois E vai ler Só que a vida do Léo Hoje para nós É um modelo E cada vez mais Eu cresço Essa consciência O grande milagre Que o Padre Léo Pode fazer Na nossa vida Sabe o que que é? É mudando o nosso jeito De viver a vida Aqui hoje Jogando o nosso cigarro Fora Jogando as nossas Garrafas fora É libertando O nosso coração De todos os vícios Que podem fragilizar A nossa saúde Há tantas enfermidades Que nós não buscamos Eu sei disso Mas muitas Enfermidades São costuradas Por nós mesmos Costuradas No corpo Pelas nossas Atitudes O sofrimento É físico Ele é psíquico E nós buscamos Os dois O que a gente Come no nosso dia É determinante Para o nosso organismo Ter saúde ou não O que a gente Alimenta Na nossa mente É determinante Para que a gente Tenha saúde mental Ou não O que a gente Busca espiritualmente Na vida É determinante Para que a gente Seja feliz ou não Como é que eu vou Querer ser feliz Se o meu espírito Não recebe nada De bom Eu vivo em torno De fofocas Eu vivo em torno De conversas fiadas Eu não assisto Um filme que presta Eu não acesso Um site Que verdadeiramente Possa me construir Eu não leio Um livro Que me faça bem Eu não vejo Um programa de televisão Que esteja Comprometido Com a minha felicidade Como é que eu posso Querer saúde espiritual Saúde espiritual É labuta É dia a dia A saúde do corpo E a saúde da alma Andam juntas Chega de nós Fazermos essa dicotomia De corpo e alma É junto É tudo junto A conversão Me transforma Por inteiro Mesmo porque Deus já nos deu Biologicamente A receita Da felicidade Existe um bendito De um hormônio É bendito mesmo Que a gente produz Cada vez que a gente Se exercita Que causa bem estar Quanto menos A gente se exercita Mais a gente fica No sofá Comendo a pipoca Tomando um toad Menos a gente produz Mais infeliz A gente vai ficando Aí eu tô com ansiedade Tô com ansiedade Comer uma barrinha De chocolate Não dá Essas são as lições Do caderno As regras da pontuação Estão diretamente ligadas Ao aprendizado Que a dona Rosângela Me fez E que hoje Eu faço questão De dizer pra vocês Um dia eu aprendi Tudo isso E achei que aquilo Só se dizia Respeito ao meu caderno Mas hoje eu vejo Que isso é Evangelho Retome as lições Do seu primeiro caderno Refaça dentro de você A regra da pontuação Viva diferente Minha gente Olha quantas pessoas Neste lugar Quantas pessoas Nos assistem em casa Hoje Quanta vida Pode ser transformada Pelo poder de Deus Deus pode E eu tenho que poder Com ele Deus não quer Um bando de fracassados Deus não quer Um povo Acorrentado Tome uma atitude A partir de hoje Tenha coragem De colocar o seu sofrimento Na mesa Tenha coragem De olhar pra ele O que é que está Gerando este sofrimento Na minha vida Onde está a minha culpa Onde é que está A minha responsabilidade Culpa não Culpa ninguém merece Onde está a minha responsabilidade Diante de tudo isso Que está sendo ruim Onde é que eu estou Errando para que este Sofrimento continue Dentro de mim Ou será que a minha Atitude hoje Está gerando Sofrimentos pro futuro Será que eu estou Comprometendo a minha Saúde com as escolhas Que eu estou fazendo Hoje Cada vez que você Colocar a comida Na mesa Pensa nisso Jesus está de olho No seu prato Mesmo porque Para andar atrás dele A gente tem que estar Bem condicionado Porque o bicho Vai depressa O homem anda depressa O rapaz Não tem Não perde tempo Deus é dinâmico Gente E a gente precisa ser Também Não adianta de nada A graça de Deus Ser dinâmica Se a gente é lerdo Olha quanta oportunidade Deus perde Na vida da gente Porque a gente está lerdo Deus é rápido Deus ama o tempo todo Deus perdoa o tempo todo Mas eu sou lerdo Para receber Deus me promove Humanamente O tempo todo E se eu entro No dinamismo da graça Ninguém nos segura Não deixe essa vida ruim Esse sofrimento Demorar demais Dentro de você Não Acelera Rubinho não Ayrton Acelera Vai na mesma velocidade Que Deus está Ele não perde tempo Ele quer amar o tempo todo Ele não tem essa história Eu vou deixar Para perdoar você Só amanhã Não é hoje O ato falho cometido hoje Merece perdão Hoje A graça de Deus Nos envolve com velocidade E nós não temos o direito De ficar parados Estacionados Dizendo Ah hoje eu estou com pressa Não Hoje eu não estou com pressa Tenha pressa De ser feliz Porque nós não sabemos Tenha pressa Tenha pressa de começar Uma atividade física Tenha pressa de começar A comer direito Tenha pressa Em começar a respeitar-se Tenha pressa Em amar-se Porque Deus já te está Apressando neste momento Tenha pressa Em querer a vida Tenha pressa O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Num canto qualquer Vai ficando de pé Comigo, vamos lá Pegue o seu braço Comigo E agora Antes de nós colocarmos As nossas ofrendas no altar Eu gostaria que você Colocasse a mão nas pessoas Que estão do seu lado O ombro Nós vamos fazer Não pode fechar esse corredor Depois a gente volta pro lugar Nós queremos fazer Uma oração agora Uma oração para preparar O nosso ofertório Eu tenho certeza Que Deus mexeu No coração de muita gente aqui Tenho certeza absoluta Que muita gente está incomodada Com o ponto final Que precisa colocar Com a vírgula Com a exclamação Com a interrogação Ou então Com a virada de página Quem quer virar a página aqui? Que bom Mas esse virar a página Não é teórico Tem alguma coisa concreta Não tem? O que significa isso? Eu vou virar a página? Eu vou largar Esse bendito desse figarro A partir de hoje A minha vida vai ser nova Sem nicotina No sangue Nem na alma Sem metástases E eu gostaria que você pedisse Hoje a Deus Essa graça Não tenha medo Ah, mas eu acho que Eu não vou dar conta Pabllo Não, não Esse pensamento Não pode lhe ocorrer agora Nós acreditamos em Deus É ele que vai segurar A sua mão Para ajudar A virar essa página É ele que vai Lhe encorajar Para você poder Tomar a iniciativa E dar o passo Que hoje é tão necessário Na sua vida Fecha seus olhos E deixe que fale hoje Deus ao seu coração Para lhe dizer O que você precisa Retirar da sua vida hoje O que você precisa Consertar Para que a sua página Seja verdadeiramente virada Seja verdadeiramente virada Deixe que Deus retire de você Todos os resquícios do inferno Tudo aquilo que na sua vida Representa inferno Permita que Deus retire Do seu bolso Da sua alma Do seu corpo Permita que Deus retire Do fundo do seu coração Tudo aquilo que é marca Negativa Poderes ocultos De influências De vícios Arranque fora Todos os poderes de sombra Sobretudo aqueles que oprimem A sua vontade Que falam Que você Eu não posso Eu não consigo Eu não quero Peça que Jesus hoje Venha te libertar De tudo isso Venha entregar a ele O comando Você não quer viver Você não é filho de trevas Você é filho do céu Proclama esta verdade Proclama este milagre Na sua vida hoje A partir de hoje A partir de hoje A partir de agora Eu quero assumir a minha vida Na perspectiva do céu De tudo aquilo que me ilumina Eu não quero mais viver Sobre a sombra Não quero mais viver Sobre a sombra De absolutamente nada Eu quero viver Eu quero viver Na luz que vem de Deus Para que ele ilumine Os meus sentimentos Os meus pensamentos A minha história A minha família As minhas decisões Revista-se da glória do céu agora Aceite este poder de Deus Aceite esta força restauradora Do Espírito Santo Aceite o sangue precioso de Jesus A lhe cobrir A lhe trazer o poder De uma vida nova De uma vida restaurada Aceite a força do céu O auxílio divino Diga Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso da Tua luz Para que o Senhor me ajude A me libertar De todos os vícios E eu quero me comprometer Contigo Senhor A tomar a atitude humana Que será responsável Pelo milagre na minha história E agora Eu gostaria que você fosse Abrindo os olhos Como se hoje fosse O primeiro dia de sua vida Como se você hoje estivesse Contemplando uma nova oportunidade Deus está lhe tecendo de novo Deus está costurando em você Toda a esperança perdida Deus está costurando em você Toda a paciência Que você já perdeu Ele está te dando Ele está te dando esperança Ele está te costurando de esperança E a partir de agora Agora com esses olhos abertos Você pode Você deve Este poder está em você Iluminar a sua alma Para um novo tempo Filho do céu Solta a sua voz Solta a sua voz Se tem bonito agora Revestido Filho do céu Filho do céu Filho do céu Filho do céu Olha Olha Muitas vezes o sofrimento E o vício Nos puxa pra baixo Mas você quer ir pra baixo? Tem que ir pra onde? Pra cima Braços pra cima O máximo que você puder Isso Que coisa linda Esse é o desejo do povo de Deus Filho do céu Grita comigo Grita comigo Um canto de libertação Que caia por terra Todo o poder do inimigo de Deus Somos vitoriosos no Senhor Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Salta a sua voz Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Faz barulho Faz barulho